E aí galera, tá vendo essa bicha aqui ó, Road Glide Special, vou falar dela pra vocês, é de virar a cabeça velho Essa aqui é a Road Glide Ultra, eu vou explicar a diferença delas e também vou falar as impressões Que eu tive, eu rodei agora com ela, o Adriano tá viajando, eu sequestrei a moto dele, fiquei rodando esse fim de semana Aproveitei pra levar até a patua pra dar um rolezinho e tudo, e vou falar dessa moto aqui A Road Glide Ultra, a Road Glide é uma moto Turing da Harley Davidson, qual é a diferença dela, de uma Ultra, da Electra Que a gente fala, é essa parte aqui, principalmente essa parte aqui A Road Glide, ela tem uma linha mais agressiva e essa carenagem frontal dela é fixa Ela não mexe junto com o guidão, como a Electra, a Ultra faz Essa aqui é a Limited, que é a top de linha 2020, tem um monte de acessório É uma nave, cara, e quebrou um certo paradigma, quebrou até um certo preconceito, um pré-conceito que eu tinha a respeito dessa moto Que é a questão de ciclística dela Eu já andei, já tinha feito o teste ride dessa moto, mas eu fiz um trecho de 20km E agora, usando essa moto, durante dois dias, rodei praticamente 400km com ela em dois dias Deu pra sentir ela, tanto no uso urbano, quanto na estrada O que ela tem de benefício e o que ela tem de, vamos dizer, os prós e cons dessa moto aqui Então vamos falar um pouco da Road Glide? Vou começar Essa moto aqui, ela já tem uma história, a Road Glide Se você perceber, teve umas motos antigas da Harley Davidson, não vou lembrar o nome agora Que já tinham essa característica aqui, dessa frente que a Road Glide tem Lá nos idos dos anos 70, por aí, 80, por aí, tinha uma linha de moto que tinha isso aqui Bom, vamos lá, impressões que eu tive com essa moto Primeiro, é uma moto que tem uma ciclística ótima, uma moto pra uso na estrada fora de série Porque a partir do momento que você começa a pilotar essa moto, como vocês viram no teste ride que eu fiz com ela Você esquece toda a parte do peso dela, apesar dela ter 420 quilos aproximadamente Na hora que você tá rodando com ela, esse fardo do peso acaba sendo esquecido Porque ela fica uma moto muito fácil pra manobra em alta velocidade, estável Ela é muito estável, ela é muito confortável O fato dela ter essa carenagem com o para-brisa um pouco mais alto Te corta o vento E ao contrário do que se imagina Você acaba perdendo um pouco de ventilação Mas você ganha muito de qualidade na pilotagem Por quê? Diminui o ruído que você sente do vento no capacete Por melhor que você tenha, o capacete sempre entra o ruído, né? Então diminui pra quase nada E segundo, diminui o arrasto que você tem do vento batendo no seu peito Então torna a pilotagem muito mais confortável, muito mais tranquila, muito mais suave A moto é muito bem equilibrada Ela tem um equilíbrio perfeito Então quer dizer, você tem, na hora de pilotar Você tem uma tranquilidade que a moto é muito na mão Ela é muito na mão E o Adriano fez o quê? Esse guidão aqui é original Só que ele avançou ele um pouquinho mais Se vocês viram no vídeo do test ride que eu falei O guidão dela, quando é original Ele vem muito aqui pra trás E isso aí, você fica muito encolhido nela Parece que até vai bater no teu joelho o guidão E o fato de ter colocado o mesmo guidão original um pouquinho mais pra frente Já melhorou a posição de pilotagem Um absurdo A moto fica muito fácil de manobrar É muito tranquila E outra coisa que também dá um conforto muito maior Principalmente pra viagens de média e longa distância São essas pedaleiras que são opcionais, né? Que é um opcional Que você coloca presa aqui no protetor de motor E isso aqui te dá uma posição Você fica com a perna um pouco mais esticada E facilita muito, assim, o teu conforto durante uma viagem longa Falando em conforto e viagem longa O que ela tem de bom? Piloto automático Cara, vocês estão vendo um cara raizão Que nem eu falando desses confortinhos Eu vou falar pra você Você tá rodando numa estrada tranquila Uma estrada bem pavimentada Você seta o teu piloto automático pra velocidade da pista O que vai acontecer com você? Você consegue pilotar mais relaxado Porque a moto é muito firme na mão Você quase não faz força nenhuma no guidão Descansa sua mão direita E corre o risco E não corre o risco de tomar aquela fotinho, né? Que o radar manda pra gente Se a gente vai com excesso de velocidade Ela numa velocidade de 100, 120 por hora Cara, você até acha que em sexta marcha Esse motor Milwaukee 8 114 Você acha que a moto tá parada A impressão que você tem é que a moto nem tá andando Você fica numa posição muito tranquila e muito confortável E a moto vai lisa Pouco ruído Apesar dela estar com essas ponteiras da Vance Rines Aqui ela tem um nível de ruído bem tranquilo E a vibração dela é mínima A 120 por hora o motor tá girando em torno de 2 mil giros Então quer dizer, o motor tá com a rotação lá embaixo A moto tá super tranquila Tá super... Nossa, tá com folga de motor E se você precisar dar uma cutucada Baixou uma marchinha Chamou Meu amigo O motor é forte, cara O motor é muito forte E agora vamos falar de um pouco de... Dos itens de conforto que ela tem Da parte de ciclística Eu falo pra você que a moto é muito bem equilibrada Muito bem balanceada E eu fiz uma besteira, cara Não vou mentir pra vocês Eu peguei minha mulher E levei ela pra dar um rolê na garupa Eu quero uma dessa Você fazer uma viagem de 500, 600 quilômetros com ela Você não vai nem sentir Você vai chegar inteiro na viagem Você sente o... A moto não pesa É muito fácil No uso urbano Ela é uma moto que exige um pouco mais de perícia Então eu diria assim Ah, é só a primeira moto Quer comprar uma... Uma Touring já, uma grande Uma Ultra ou uma Road Glide Cara, compra Mas aí vai o meu segundo toque Compra a moto que você quer Mas antes de começar a pilotar ela e fazer alguma coisa Faz um curso Tem um monte de gente aí que dá curso Faz um curso de pilotagem pra você pegar toda a técnica Vai te encurtar um monte de caminho E aí você já pode pegar a moto que você quer E não precisa ficar fazendo upgrade ou downgrade Então já vai direto pra ela O uso urbano Você precisa ter um pouco mais de perícia Um pouco mais de experiência Vamos dizer assim Pra você usar ela no uso urbano Por quê? No uso urbano, pelo fato de parar e andar direto Você sente um pouco mais o peso dela Então você precisa ter um pouco mais de segurança Em você A moto vai bem A segurança que eu digo é em você Pra poder tocar ela no uso urbano O que que acontece? O motor acaba esquentando um pouco mais no uso urbano E vocês sabem que eu tenho mania de andar de bermuda Então você sente o calorzinho aqui desse bichão Aquele bate na perna aqui Eu vou falar que esquenta um bocadinho Ela tem umas aletas aqui Que facilitam um pouco a ventilação Mas isso em velocidade Em uso urbano Se você pegar um trecho um pouco mais congestionado Alguma coisa Você vai sentir o motor que ele vai esquentar um pouquinho Mas é uma moto que tem um desempenho bacana Mas no uso urbano Você precisa ter um pouco mais de perícia Um pouco mais de paciência E não vai querer disputar espaço com o motoboy Que você vai perder Não tem como, cara Ela é uma moto mais pesada Apesar de que A partir dos 40, 45 por hora Você consegue A moto é muito na mão É muito fácil de manobrar É muito fácil de você ter agilidade com ela Isso, óbvio Tendo já uma certa experiência Ou então fazendo um curso de pilotagem Pra te facilitar Te encurtar o caminho Pra você ter a técnica certa Pra poder manobrar essa moto Vamos mostrar o que ela tem de bom aqui em cima No cockpit Vem aí Ai minha perna Número 1 Cara, eu sei que muita gente vai falar Pô, isso aqui não é legal O desenho da moto não fica bacana Mas eu acho que no caso da Road Glide Cara, ela ficou muito bem alinhadinha Muito com a linha bem definidinha dela Isso aqui é uma conveniência, meu amigo Aqui atrás cabem dois capacetes Então, já sabe, né? Chegou num rolê e tudo Põe o capacete Põe a jaqueta aqui Acabou a dor de cabeça, cara Você já tá à vontade Aqui você tem O aquecedor de manopla dela Então, no dia de frio Tá com o friozinho na mão Use isso aqui, meu amigo Né? Aqui, nesse painel Você tem controle de tração A buzina Nãopejador de farol alto Farol alto ou baixo Pra quem usa iPhone Aqui você chama Siri Através do intercomunicador Seta Piloto automático Que é bom pra caramba E aqui são os controles Do 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 Kit multimídia Né? Pra você chamar o GPS Ligar o rádio Atender telefone Deixa eu ligar ela aqui Pra mostrar pra vocês O painel dela com o multimídia Mas no painel que ela tem Como todas as Turing tem Você vai ver aqui Deixa eu baixar o volume Você vai ver aqui O medidor de combustível O voltímetro O velocímetro Contagírus E o odômetro Que também tem Umas outras informações Né? Tem dois porta-trecos Um negócio Pra quem precisa E leva coisa, cara A moto te Traz um monte De lugarzinho Pra você Guardar coisa Tem Uma outra tomada De força aqui E também tem Uma tomada de força Auxiliar aqui Dentro do Do baú Meu O negócio é o seguinte Aqui, ó Aqui você já vai ver, ó Você tem tanta parte De ligar o rádio O GPS Atender telefone Pra quem tem iPhone Você consegue parear O iPhone E escutar via Bluetooth O seu Spotify As músicas que você tiver Pra quem tem Android Ainda não Essa aqui é a Road Glide Limited Top de linha Nessa cor laranja Aqui Gostei pra caramba Da moto Dei um rolezão massa Com ela em estrada Pegamos um trecho de terra Pegamos estrada A mão simples Pegamos rodovia larga A moto A moto é forte Anda bem E não gasta muito Ao contrário do que Todo mundo pensa Apesar do motor 114 Ela fez uma média De 20 km por litro E é um motão Ela custa hoje Acho que é em torno De 127 mil reais Uma moto dessa zero É uma moto que tem Tudo o que você precisa Pra poder viajar Da melhor maneira Com o maior conforto possível E a patroa Ficar felizona Aqui na garupa Ou patrão Ou seja lá quem for Que você queira levar Na garupa Com o maior conforto Caixa de som Intercomunicador Tem tudo Aí você vai falar Pra mim Pô mas a moto Custa 127 mil É o preço De um carro de luxo Meu amigo Se você está fazendo Essa comparação Essa moto Não é pra você Então fica aqui Meu agradecimento Pro Gomes Por ter deixado A moto comigo Esse fim de semana Aí E também Além de agradecer Gomes Você arrumou Uma dor de cabeça Pra mim Rapaz Porque a negra Eu não vendo não Cara Né Mas eu já estou Na minha lista De desejo Essa bichona aqui Porque isso aqui Pra viajar Meu amigo Não tem coisa melhor Beleza Valeu galera Siga meus cães Tchau 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 Tchau